Três Procópios resolvem três questões em três minutos. Cem Procópios resolvem cem questões em quantos minutos? E aí, você consegue resolver? Eu poderia resolver isso daqui através de uma regra de três composta. Inclusive, eu estimulo você a pausar o vídeo e tentar resolver primeiro através da regra de três. Mas eu quero resolver essa questão aqui através simplesmente de raciocínio lógico, sem fazer continha, sem armar nada, só pensando um pouquinho aqui. Porque, olha só, três Procópios resolvem três questões em três minutos. Isso quer dizer que eu tenho uma questão, olha aqui, são três Procópios e três questões. Uma questão para cada Procópio. Tranquilo? Eu posso separar essas questões aí, como são três? Três questões, vou botar aqui, três questões e três Procópios. Então, eu tenho uma questão para cada Procópio, né? E isso vai permanecer. Olha aqui, são cem Procópios resolvendo cem questões. Então, continua uma questão para cada Procópio. Então, se esses Procópios aqui resolvem uma questão em três minutos, beleza? Cem Procópios vão resolver cem questões em três minutos também. Não vai dar cem, pessoal. Muita calma nessa hora. Aqui vai dar três minutos, beleza? Três minutos, com toda certeza. Você conseguiu compreender o meu raciocínio? Vou botar aqui de novo. Uma questão para cada Procópio, beleza? E eles fazem isso em três minutos. Então, se eu tiver cem questões para cem Procópios resolverem, eu vou ter que... Cada Procópio vai fazer uma questão e essa questão vai levar também três minutos. A resposta para o raciocínio lógico, com certeza, só pode ser a letra A. Três. Você chegou à mesma resposta? Coloca nos comentários como você faria através da regra de três composta. Como é que você armaria bonitinho e resolveria? Dá para fazer também, né? E chega no mesmo resultado. Beleza, pessoal? Curtiu o vídeo? Dá o like, compartilha com todo mundo e vamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.